olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic nesse vídeo vamos aí para a segunda gameplay desse jogo que que é o médio rock tá é fog of war um jogo de estratégia eu até a gameplay que eu fiz anteriormente tava meio na dúvida aí e agora já joguei um pouco mais já estou um pouco mais familiarizado aqui com o jogo esse é o segundo gameplay tá ele é meio parecido mesmo com o clash of clans tá onde você procura aqui as batalhas a gente tem as batalhas é que é contra aqui e digamos que não é contra outros jogadores e agora ele liberou para mim esse da esquerda aqui é o lugar que está escrito bronze 3 que find a match esse daqui eu não usei ainda mas eu acho que esse aqui é para procurar base de outros jogadores para tentar invadir é não fiz isso ainda vou fazer talvez eu faça aí um vídeo mostrando para vocês no próximo o próximo vídeo aqui do canal tá mas aqui voltando aqui do lado direito eu passei algumas fases aqui tá aqui eu consegui duas estrelas cada vez que você vai passando obviamente vai ficando mais difícil tá aí eu vou tentar agora passar esse que eu consegui duas estrelas aqui ó eu joguei duas vezes consegui somente duas estrelas e vamos ver se a gente consegue finalizar aqui com três estrelas só para gente poder atacar eu preciso melhorar alguma coisa aqui porque seu atacado mesmo jeito que ele ataquei anteriormente é provável que eu não vá conseguir tá então deixa eu ver o que a gente tem se a gente pode melhorar o nosso armamento aqui se bem que eu não tenho tem um ouro ali que é o ouro que ele vai pedir então vou melhorar aqui esse torpedo aqui e eu peguei nele e eu poderia melhorar também minha minha tropa aqui que essa aqui tá fraquinha tá morrendo rapidinho com o coitadinho com o coitadinho ver se eu melhorar aqui já facilita bastante beleza deixa eu melhorar e isso aqui também beleza agora imagino que isso aqui não vai dar pra se é um avião lutador precisa de 1.300 e agora estou com 448 moedas então isso aqui vamos ter que deixar para o próximo beleza beleza vamos ver se a gente consegue então é conseguir as três estrelas naquele só deixando que se consigo fazer a figura de mais alguma coisa que tem bastante coisa da fazer a figura de que não dá e residência nível 1 dá pra fazer mas deixa eu ver se não tem outras coisas que mais importante e por enquanto ninguém me atacou ainda eu acho que isso daqui é que nem como eu falei um jogo que nem o flash of clans vai chegar uma hora que alguém vai me atacar aqui eu imagino que seja assim não tudo jeito vou ter que melhorar mesmo então vou colocar já para melhorar isso aqui e agora vou dar aquele ataque vamos lá a gente consegue agora cadê 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 tá aqui engraçado que o oito eu consegui o sete eu não consegui então para atacar aqui eu perco 15 é barrilzinho aqui acho que é de gasolina isso aqui vamos lá vamos ver o que vai dar vamos lá tem que descobrir algumas minas aqui porque as minas são um pouco 38 segundos eu duro que o tempo não ajuda gente Obrigado. Olha, não ajudou. Ai, eu consegui só as duas estrelas, porque eu não consegui matar tudo. Deu vitória, mas não consegui matar tudo. Bom, eu não vou tentar de novo, porque... Eu acho que talvez eu até consiga... Eu acabei não usando... Bom, vou tentar de novo. Vamos lá. Uma coisa que eu preciso descobrir, se quando a gente tenta de novo ele vai com mais fraco, alguma coisa assim, daí eu já não sei. É, agora eu tenho que usar uma estratégia diferente se eu quiser. Vou jogar uma no meio aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, vou ganhar uma no meio aqui. Ah, vou ganhar uma bicicleta. E agora eu sei. Ah! Ah! Deixa eu me ligar com as minas E de novo não vai dar tempo É, vou ter que melhorar mesmo Algumas coisas aqui pra eu conseguir Dar três estrelas nessa fase aqui Mas é isso então pessoal Só pra mostrar mais um pouco do jogo pra vocês Vamos ver se vai dar ânimo pra continuar É Não vou falar que eu não tô gostando Mas também não vou falar que é aquele jogo incrível Que tá me deixando empolgado Mas Dependendo do feedback de vocês aí a gente volta Beleza? Então vamos ficando por aqui Deixa aquele like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijo do nego E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.